E dados divulgados hoje pelo Banco Central apontam retomada do crescimento econômico brasileiro. Em junho, o índice de atividade econômica registrou crescimento de 1,13% na comparação com o mês de maio. O segundo trimestre também registrou alta de 0,89% em relação aos três primeiros meses do ano. O índice de atividade econômica do Banco Central é elaborado mensalmente e é considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. O IBGE divulga os dados sobre o PIB do segundo trimestre no próximo dia 30.